Olá, meus queridos, sejam bem-vindos no e-mail que está vindo aqui. E-mail longo, mas vocês vão ver pontos que vão aparecendo. Já conheceu pessoas que querem ajudar o outro, vai desenvolvendo síndrome de Madre Tereza, acha que é responsável pelo outro, começa a ter dozinho do outro, quer fazer tudo pelo outro e aí só se ferra? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. E vamos então ao e-mail dele que diz assim. Olá André, sou fulano de tal, tenho 21 anos, e queria saber sua opinião sobre minha história, que me vem deixando mal faz meses. Conheci uma garota a qual ela se diz borderline e psicótica. O pai adotivo dela é negligente com ela e a mãe biológica é drogada. E os amigos da faculdade não ligavam para ela. E ela só se enfiava em amigos tóxicos ou em webnamorados, webnamorados, hein gente? Que só usavam para trocar nudes. O que é um webnamorado? Namoro pela internet, certo? Namoro virtual. Eu fiz amizade com ela e tive uma empatia por ela. É, cuidado com isso aqui, ó. Eu tive uma empatia por ela. É ótimo. Empatia é uma qualidade. Sermos empáticos. Ou seja, nos colocarmos próximo ao outro. Porque não tem como nos colocarmos no lugar do outro, porque aquele lugar é só dele. Mas eu me coloco próximo a ele. Isso é ótimo. Mas tem que tomar cuidado. Ó o que eu acabei de falar de empatia. Não tem como se colocar no lugar do outro, porque aquele lugar é só dele. Então cuidado para que essa empatia não se torne a síndrome de Madre Teresa. Parece que eu tenho que salvar a pessoa. Eu tenho que ficar com ela. Eu tenho que acolher. E eu me torno responsável pela pessoa. Pois ela parecia otimista com tudo o que aconteceu com ela. E dois dias depois do namorado dela terminar com ela, por ser muito ciumenta, ela ficou dando em cima de mim. Na primeira semana, ela já queria fazer atos sexuais comigo. Atos sexuais comigo. E falava que eu era diferente dos outros. É, deve ser mesmo, viu? Porque para falar que ela queria fazer atos sexuais com você, ela tomava muita medicação, seja para a psicose, injeções de cavalo, etc. Então ela se dizia nunca ter energia para fazer os trabalhos do estágio que frequentávamos. Então, enquanto eu fazia os trabalhos dela, ela ficava falando com o ex nas minhas costas. Ela namorava comigo por não ter mais ninguém. E ficava dando em cima do ex-namorado. Enquanto o ex dela começou a namorar outra menina. Eu achei que ela estava me traindo. Mas ela ficou falando que era coisa da minha cabeça. E eu entrei em paranoias. Mas não falava na cara. Pois não tinha provas o suficiente para apontar isso. Aí ela teve a audácia de postar na internet que eu era o melhor amigo dela. E o cara era o crush. Nunca me senti tão traído. Terminei. Ela implorou para não terminar. Mas bloqueei. Ela pareceu nem ligar pelo término. Porque ela estava mais ligada em relação ao ex. Dois dias depois, os amigos do ex chamaram de tudo que é nome. Por ela namorar comigo. E fingir que estava sofrendo por ele. Ela fingiu se matar na internet. Eu caí na mentira. Perdoei ela. E uma semana depois dela tanto insistir, voltamos a namorar. E ela aí já parecia gostar mesmo de mim. Ela demonstrava mais. Parecia estar cheia de energia perto de mim. Mas tinha umas coisas que me incomodavam. Ela só dava as mãos quando estávamos em público. Para falar que estávamos namorando. E ficava só postando fotos comigo na internet. Para provocar o ex. O que não sabia é que um mês depois. Descobri que eles ainda se falavam. Eu falei que queria ver a conversa deles. Porque vi ela mandando um coração. Mas ela apagou o chat falando que era tudo da minha cabeça. Que não estava me traindo. Mas depois de pressioná-la. Ela me fala que o cara fez chamada com ela. Porque acabou com a namorada. E gostava dela agora. E mandou nudes do pipi. E ela nem bloqueou. E ainda disse que gostou. Mas não tentou nada com ele. Porque se arriscaria a me perder. Aí ainda me senti pior. Mas eu já estava dependente dela. E perdoei. Se ela perdoeia. Se ela bloqueasse ele. Ela bloqueou ele. E como os amigos dele eram os únicos amigos dela. Ela ficou muito dependente de mim. Aí ela começou a ter paranoias. Deu trair ela como vingança. Mas eu falei que não faria. Pois nunca faria isso com ninguém. Porque é muito doloroso. E ninguém merece isso. Ela começou a ter os projetos todos. Da faculdade em atraso. E mentia muito para todo mundo. Dizendo que faria. Mas ela acabava deixando tudo para trás. Quase sendo expulsa por deixar tudo em atraso. Eu fazia os trabalhos dela só para não dar ruim para ela. Graças a mim ela zerou o curso. Só não consegui fazer um trabalho de matemática. Pois não conseguia resolver para ela. Mas também ficava incomodado que tinha de fazer tudo por ela. Então. Ficava incomodado que tinha de fazer tudo por ela. Vocês estão entendendo o que eu falei lá atrás? Acontece isso. Eu acho que eu tenho que fazer tudo pela pessoa. Tudo. Inclusive. Arcar com as responsabilidades que era dela. Era para ela arcar com essas responsabilidades. Eu começo a arcar. Também tinha que ficar com ela. Os dias todos na escola até de noite. Porque ela vivia em uma fundação com outras crianças sem pais. E ainda agia como psicólogo dela. Ouvindo os problemas dela. Que ela arrancava cabelos. Às vezes tentava se cortar. Que foi abusada quando criança pela mãe. E o padrasto. Que o pai adotivo não liga para ela. Então tive uma empatia grande por ela. Eu comecei a ter um desejo por resolver todos os problemas dela. Virando codependente. Para ser importante na vida de alguém. Dando conselhos e apoiando ela. Mas eu estava com problemas também. Incluindo rancor e paranoia de ser traído. Um ressentimento e sentimento de desgaste. E aprisionamento. Entre estresse acumulado. De fazer trabalhos de duas pessoas. Chegar em casa. E só ter uma hora para ir na internet. Porque tinha de acordar cedo. Problemas pessoais. Prazos atrasados na faculdade. E o pai dela ainda chegou a brigar comigo. Porque eu era tímido. E não falava nada. Então ele achou que eu tinha mau caráter. E que só usava ela. E ainda começou a falar a ela. Que eu atraia com alguma pessoa. O que a deixou mais paranoica e dependente de mim. Ela também parou de andar com as amigas dela. Pra ficar sempre comigo. O que me deixou ainda mais cansado. Quando acabaram as férias. Minha energia estava zero. Queria jogar online com meus amigos. Ver televisão. Dormir. Mas ela não conseguia ficar em casa sozinha. E quando eu tinha o pai em casa. Ele dava mais bola para a cadela. Do que a filha. Então eu ia todo dia pegar o ônibus sete horas da manhã. Até seis da tarde com ela. E quando ia embora. Ela chorava. Porque não dormia lá. Então comecei a cansar. E ir lá. Só para ela não ficar triste. Sem falar que o pai dela nem me queria em casa. Então só me deixava mais desconfortável. Então meu amor por ela foi sumindo. E virou uma rotina. Ou obrigação fazer tudo por ela. Porque a autoestima dela dependia de mim agora. Eu fui de férias duas semanas com a minha mãe para uma casa de férias. E minha namorada queria ir junto. Mas não tinha lugar. Então fui para longe dela. Ela ficava todo dia enchendo o saco para eu voltar. Para estar comigo de volta. Mas eu falava para ela não ficar me pressionando. Os dias todos para voltar. Porque queria estar um pouco sozinho. E quanto mais ela pressionava. Menos vontade eu tinha de voltar. E sabia que se voltasse o pai dela iria me proibir na mesma hora de entrar em casa. E ficaria mais estressado ainda. Aí eu fui na praia. Ela me fala que tinha um teste final de matemática que ela esqueceu de fazer. Estávamos de férias. E que tinha de fazer por ela. Mas eu nem tinha livro. Nem conhecimento. Nem nada para ajudar. E por causa disso o pai dela falou para terminarmos. E todo dia começou a ter briga na casa dela. Ela também começou a ser muito ciumenta e manipuladora para mim. Falando que o pai batia nela. E meia hora depois desmentindo. Começou a se gabar de conquistas que nem tinha feito. A dizer que traía ela com meu amigo por querer jogar com ele. Ah, você queria trair ela com seu amigo. Porque você queria jogar com ele. Mas eu comecei a impor limites. Que precisava de um ou dois dias de espaço. Ela não conseguiu lidar com isso. E começou a falar que estava trocando ela por meus amigos. E que já não gostava dela. O que não era verdade. Eu acalmava ela e ficava dizendo que ela precisava fazer o mesmo. Se divertir com as amigas dela. Ou fazer algum passatempo que ela gostasse. Porque não podia ser tão dependente de mim. Ela nem deu ouvidos e começamos a brigar. Porque ela não respeitava meu espaço. E ela porque eu não dava atenção para ela. Os dias foram passando e o mesmo lance se repetindo. A ponto de eu começar a evitar ela. Ou falar pouco. Pois já sabia que iríamos brigar de novo. Então eu já nem me dava. Eu já nem estava dando força para manter mais o relacionamento. Tinha vezes que ela fazia as mesmas coisas das quais ela apontava de eu fazer. Aí eu era muito agressivo com ela. Porque ela estava agindo hipócrita comigo. Aí ela falava para eu não discutir com ela. Pois ela tinha depressão. Que não era pecado amar demais. E que parou de tomar antidepressivos. Pois queria que a depressão fosse embora normal. E eu precisava ser fofo com ela. Eu falava que mesmo assim ela também precisava ver o meu lado. Pois não pode ser só uma relação que sai impune. Ou que tem que ficar bem. Pois eu também estava mal. Mas parece que só eu tinha a culpa. Até que uns dias depois de brigas. Começou a xingar indiretamente meus amigos. E aí eu falei que ela falava que me amava tanto. Mas se ela conhecesse outro cara me trocaria na hora. Porque eu era só o porto seguro dela. E bloqueei ela. Ela fingiu se matar na internet. Chamou a atenção do pai e quase fui preso. Me sinto culpado até hoje por ter desistido dela. Ou que talvez fui narcisista. Ou por dar vácuo nela. Ou brincar com os sentimentos dela. Ou até ser tóxico. Mas depois ela me falou que a tentativa de se matar foi para chamar a atenção. E que tinha medo de encontrar outra garota. Eu falei que também tinha o mesmo medo sobre ela. Mas falei para ela não evitar namorar por minha causa. E que ajudaria ela mesmo como amigo. Ela arrumou amigos e um namorado e me descartou. Só falava deles. E só falava quando ia dormir. E peguei ciúmes dela porque me esqueceu um dia depois de os conhecer. Eu ainda fui ter com eles. Tentar ser amigo dela. E dos amigos e do namorado dela. E apareceu o pai dela que me humilhou na frente deles. Então ela já está namorando de novo então. Porque você tentou ser amigo dela. Dos amigos e do namorado dela. Eu ainda fiquei enchendo o saco dela. Pedindo desculpa todo dia. Fazíamos as pazes. Mas acabávamos sempre discutindo por rancor um do outro. Ela aí começou a falar que nunca ajudei ela em nada. E sim eles. Sendo que mal os conhecia. Que eu era gay não assumido. Que nunca amei ela. Que inventava desculpas. Que estava sempre cansado para ela. E rasgou o meu urso de pelúcia que dei para ela. Começou a ir em cemitérios com eles. Porque tinha um culto chamado de Satanistas de la Veie. Grupo de alternos que andam de skates. Falou que os amigos novos conheciam ela melhor que ninguém e eu não. E começou a se vestir de gótica. E a fumar droga. E a falar com o ex que ela me traiu. Ainda ficou com inveja. Que tinha melhor nota na escola do que ela. Sendo que fui eu que fiz os trabalhos dela. E ainda incentivei ela a fazer. Mas ela tinha preguiça. Bloqueei ela porque estava cansado de me humilhar para ela. Esse bloqueio e desbloqueio não, gente. Pelo amor de Deus, não. Ah, filmaria, gente. Está vendo o jeito que a menina é, mas está ali, né? Meses depois ela volta com uma conta nova. Falando que me queria pedir desculpa. Mas que eu tinha deletado a conta dela. Que estava com câncer na garganta. Que não tinha psicose. Que via espíritos. Que tinha borderline pelo pai. Borderline pelo pai? O que é isso? Ansiedade e depressão. E mais outras coisas. Mas eu só quis fazer as pazes com ela. E ficamos sem falar até só o começo deste ano. Enfim, ela era muito incoerente. E fica sempre trocando a história. Aí ela volta pedindo desculpa. Que a culpa de termos acabado foi o pai dela. Que se meteu na relação. E que tinha sido expulsa da casa do pai. Por não querer trabalhar. E foi para a casa da mãe. Que a abusou. E ficou defendendo a mãe. E falando tudo de mal do pai. Sendo que o pai, apesar de ser negligente. Era mais estável do que a mãe. Em condições de ambiente. Também falou que se sentia mal. Porque estava longe dos amigos e do namorado. E eu apoiei ela. Mas ao mesmo tempo fiquei com rancor. Porque era só o depósito emocional dela. E que estava desabafando sobre as pessoas. Que ela mesmo me trocou. E me senti usado. Mas escondi isso dela. Também falou que poderia estar desabafando com os amigos. Mas preferiu desabafar comigo. Pois a entendia melhor que ninguém. E eu achei dela estar falando comigo. Só porque não tinha ninguém agora. Aí ela volta a cada mês falando o mesmo. Que foi expulsa da casa da mãe. Porque o padrasto foi preso por droga. Foi viver com o namorado dela. Mas teve que sair da casa dele também. Porque ele anda na faculdade. E ela precisa se sustentar também. E aí me volta falando as três da manhã. Tentando arrumar uma desculpa para desabafar. Fingindo que se importa comigo. E lembrou que estava longe dos amigos. De novo. E trabalhando todo dia. Mas aí eu estava chateado com ela. E com rancor. E só falei. Tudo bem. Várias vezes. Até que ela percebeu. E eu dei vácuo. Aí de manhã acordei. Me senti culpado. Fui pedir desculpa para ela. E ela me bloqueou até agora. Não sei se fui tóxico. Se ela é borderline ou narcisista. Ou egoísta. Nem sei nada. Só sei que foi uma amizade. Barra namoro. Muito desgastante. E o fato dela estar junto com o namorado. Faz nove meses. E eu terminar com ela a cada mês. Se eu era o problema. Ou se ela que só estava comigo. Porque não conseguia arrumar mais ninguém. E não me amava de verdade. Se ela finge ter borderline como desculpa para o mau caráter dela. E agora estou me sentindo péssimo. Porque me acho tóxico. E não paro de pensar nisso. Desde que ela me traiu. Queria sua opinião sobre isso. Querido. Você é tóxico no que bem? Hein meu anjo? No que você foi tóxico aqui querido? Vocês estão vendo como tem gente que tem a capacidade de inverter as coisas? Olha uma história dessa gente. E para com esse negócio gente de querer resolver a coisa do outro. Eu falava antes né. Ai a gente precisa se colocar no lugar do outro. O dia que eu entendi. Que não tem como se colocar no lugar do outro. Porque aquele lugar é só dele. Eu posso me colocar ao lado dele. Mas aquele lugar é dele. Então vamos parar com esse negócio. Ai eu desenvolvo essa síndrome de Madre Teresa. Onde eu acho que a pessoa então. Ai meu Deus coitadinha. Que dó. Ela depende de mim. Ela precisa de mim. Ela isso. Ela aquilo. Ela assim. Ela assado. E ai eu começo a achar que eu que fui tóxico. Tóxico aonde? Onde você foi tóxico aqui? Chega. Tem determinadas coisas que a gente tem que aprender. Eu preciso cair fora disso. Isso aqui não é situação para mim. Esse aqui não é o meu lugar. Então são situações que a gente precisa, ó. Vazar. Correr. Ir embora. O quanto antes. Todos os sinais estão aí diante de nós. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro, um forte abraço. E é claro, um forte abraço. E é claro, um forte abraço.